Olá navegantes, tudo bom com vocês? Com essa plantinha aqui, ó Essa aqui é a Opuntia macrodasis, muito conhecida como orelha de Mickey Quem tem ela aí no seu quintal, no seu jardim, no seu cultivo? Essa aqui é da amarela, existe ela da vermelha e da branca A mais comum é essa amarela aqui, ó A vermelha eu tenho e eu consegui da branca também A branca é a que tem o desenvolvimento mais lento de todas elas Mas tá ali, com duas mudinhas, já já vai ter mudinha dela Mas o que fazer pra propagar essa plantinha aqui, ó Como fazer pra ter muitas mudas dela? Eu vou mostrar aqui, passo a passo, como fazer pra ter mudinhas dessas Essa aqui não tira muda, essa planta aqui é uma planta especial pra mim Tanto a planta quanto o vazinho, né, são especiais pra mim Então eu não mexo neles, né, vai se desenvolvendo conforme ele deseja E conforme a natureza vai mandando, né Nunca tirei uma muda dessa daqui Mas como eu tenho outras aqui, eu vou mostrar pra vocês como fazer Pra propagar essa plantinha aqui, ó Primeiro passo é colher as mudinhas Eu colhi aqui, ó Eu colhi essas duas aqui, essa aqui da amarela E essa da vermelha Vocês conseguem ver a diferença? O que eu usei pra colher isso aqui? Porque esse cacto aqui, ó É a orelha de Mickey, né Ou pontia macrodasis O espinho dela é complicado, né Eu usei isso aqui, ó, um papelão O papelão eu usei Eu vou deixar um link aqui no canal mostrando Na descrição Mostrando como que eu faço, né, pra colher A importância desse papelão aqui, ó Colher a mudinha é o primeiro passo Depois que você pegou a mudinha Já preparou o vaso Furou ele embaixo Colocou a mantinha lá pra fazer com uma drenagem Você vai fazer isso aqui, ó Colocar brita Brita Essas britas de construção Pode ser qualquer tipo de pedra Que você tiver na sua casa Pode ser Pedaço Cascalho, né Pode ser pedaço de carvão Também Pedaço grande assim, ó Tamanho de um A ponta de um dedo, mais ou menos Você vai colocar no fundo Né Vou colocar aqui pra vocês, ó Ó Isso aqui é brita De construção Você vem lá, ó E coloca ali, ó Isso Facilita A camada de drenagem É assim que se faz Uma camada de drenagem perfeita Tá bom? Tem gente que coloca Isopor Eu gosto de colocar isopor Quando o vaso é grande Esse vaso aqui é pequeno, né Então não Eu até gosto de colocar pedrinha Pra dar um peso nele Quando o vaso é maior Eu coloco isopor Né Pra poder não ficar tão pesado Né Normalmente eu faço isso Quando a minha planta é pendente Ou quando o vasinho é grande demais Beleza Conseguiu lá o A camada de drenagem Vamos para o substrato agora Substrato Vamos lá Eu vou deixar um link lá na descrição Leiam a descrição Eu coloco muita informação Na descrição Que não dá pra falar aqui no vídeo Eu acabo lembrando E colocando lá Sempre quando Eu amo preparar esses vídeos Aqui pra vocês Mas eu amo também Preparar uma descrição Top A minha descrição Tem muita coisa importante Se você tiver o tempinho Leiam a descrição Mas o que eu tenho aqui, ó Eu tenho aqui uma terra Que eu já comprei Preparado Que eu comprei no Garden Só essa terra aqui, ó Soltinha Já seria o suficiente pra ela Mas eu acrescento Areia Esteco bofino E também esse aqui, ó Sabe o que é esse pozinho branco Que tá ali, ó Você pode usar duas coisas Esse meu aqui, agora É farinha de osso Que eu comprei Mas você pode usar também Substituir Por Casca de ovo triturada Vai dar um ótimo substrato É muito bom Esse substrato Você prepara ele E mistura E enche o vasinho assim, ó Vai ficar desse jeito aqui, ó Eu vou terminar de preencher aqui Já mostro pra vocês Como que vai ficar Tá aqui, ó Os vasinhos já preenchidos Substrato pronto O que você faz agora? Agora é a hora de plantar Lembrando Substrato, ó Totalmente seco Drenável Bem poroso Airado Na descrição vai ter o link aí De um substrato que eu preparo Bem Mostrando certinho pra vocês Que não conhecem Quem conhece já sabe Mas pra quem não conhece Quer conhecer Vai lá na descrição Eu vou deixar um link aqui Como que eu faço exatamente Meu substrato Bem poroso Drenável E araido Vamos lá Você vai pegar a mudinha Como que eu vou fazer agora Pra plantar ali Você Informação É muito importante Esse vídeo Essa hora aqui, ó Esses espinhos São terríveis Tem gente que não gosta De mexer com essa planta Justamente por causa dos espinhos Não pegue Nessa plantinha, né Ou pontinha macrodásis Ou orelha de Mickey Com a mão nua Esses espinhos aqui, ó Quase não mostro no vídeo Mas olhando aqui de perto Esses espinhos são terríveis Tem gente que não gosta De mexer com ela por causa disso Mas o que você faz? Use isso aqui, ó Um pedaço de papelão Você vai lá Você vai pegar a plantinha Deixa eu ver aqui, ó Na hora de plantar Com uma mão só E gravando com a outra Não fica legal Mas você pega a plantinha, ó E você vai Só enterrar Com o substrato seco Sem molhar O que que acontece? Por que que tem que molhar uma plantinha? Pra que ela possa absorver A água, né Que você vai colocar nela Mas uma plantinha que não tem raiz A planta absorve a água pela raiz Como essas mudinhas aqui, ó Não tem raiz Não mole agora Você vai esperar uma semana Sim Cacto sobrevive sem água Durante uma semana Não é necessário molhar Pegue a plantinha Essa parte de baixo aqui Que você retirou Vai ficar na terra Essa parte aqui é de cima Pegue a plantinha Com o papelão Essa aqui vai ser a quarta etapa Que é a etapa já de plantio E introduz ela na terra Simples, simples, simples Com uma semana mais ou menos Você começa a molhar ela Essa plantinha aqui Tem um fácil desenvolvimento Só a branca dela Que é mais demorada Mas todas elas Se desenvolvem bem Aí no seu jardim No seu cultivo No seu quintal Você já tem essa aqui A orelha de Mickey O puntia macrodasis Você tem ela Deixa para mim aqui no comentário Lembrando Se você está aqui Até agora no vídeo Deixa um link aí Na descrição Para vocês Olharem lá E ver Como fazer Para ter um substrato Bem drenável Igual esse aqui Vou deixar uns links Também de uns amigos meus Que vendem planta Você quer comprar suculenta Quer comprar cacto Vou deixar lá um link Lá na descrição Vá lá para você ver Não esqueçam De deixar aqui para mim Um like Para essa plantinha E se inscrever no canal Para ver como Que vai ficar Esses vasinhos Como vai desenvolver Esse daqui Eu estou fazendo mudas Para presentear amigos Tá É assim que eu gosto de fazer Eu planto Espero enraizar Desenvolver Começou a nascer As primeiras mudinhas Eu vou lá e presentei Um amigo Quem sabe esse amigo Não é você Fica com Deus Tchau